O jornal agora é sério, o dinheiro tirou o homem da miséria, mas não pode tirar de dentro dele a favela, diretamente do UBS, do Jardim das Palmeiras, nessa terça-feira, dia 13, 11 horas, 16 minutos, farmácia do Postinho aqui. Bom dia, tudo bem? Qual o nome da senhora? Maria. Dona Maria? Dona Maria, seringa para aplicação da insulina? Não tem, estou esperando chegar. Não tem? Não. Quanto tempo faz que vocês não têm essa seringa? Só esse mês. Faz um mês que vocês estão sem a... Não, esse mês agora é de janeiro. Ah tá, então faz o que aí? 12 dias? Não temos. 12 dias, hoje é dia 13. Faz 12 dias que vocês estão sem a seringa? Tudo bem então, obrigado. Sem mês não deu. Obrigado. Portanto é isso. Aqui no Postinho do Jardim das Palmeiras não se encontra a seringa de aplicação da insulina. Amém. Amém.